Fala aí meus amigos investidores da Dog Rones, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Você vê a Dog Rones aí voltando a subir, só que bateu no paredão, tá caindo 2.41 no dia de hoje, será que ela achou uma resistência? A gente vai falar sobre tudo isso, vamos ver o que tá acontecendo com a Dog, por que ela não tá subindo junto com o Bitcoin, por que seu preço não tá explodindo na alta, já que ela já vinha pro rompimento de topo ontem, tava mais acelerada do que as outras criptomoedas, e hoje com a alta do Bitcoin que já tá chegando nos 68 mil dólares, ela deveria estar explodindo na alta. Já tomou o ranking 209, chegou aos 553 milhões de dólares de capitalização de mercado, tá com 11 milhões de volume, tá? Fornecimento total circulante, 100 bilhões de Dog to the Moon. Pra quem gosta dessa criptomoeda, prepare-se, porque se tudo der certo, e ela de fato seguir o preço do Bitcoin, ela deve explodir pras próximas semanas, e a gente ganha muito dinheiro, a gente não, vocês que eu não tenho Dog to the Moon na carteira. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. A gente tem sobrecompra dos indicadores, tanto do MACD, quanto do Stockard, quanto do RSI, quanto do Vortex, aqui pelo gráfico diário, tá aparecendo que a Dog vai fazer um padrão aí, possivelmente, de cap handle, tá? Possivelmente. Você vai fazer este padrão aqui, pessoal, ó, uma alta abaulada, depois ela vem, faz um pullback e rompe a máxima. É o que parece, tá? Não quer dizer que este padrão vai se concretizar. Por enquanto, a gente tem o primeiro fractal, o segundo fractal, o terceiro fractal, e aí parece que a gente está tendo uma falha de rompimento de topo, porque se perder o fundo aqui, perder o 52, há uma possibilidade da Dog vir testar aqui o 43, antes de voltar a subir. Então, este fractal aqui me chama a atenção, muito cuidado, porque se o mercado estiver subindo e a Dog fizer esse pullback, perder o fundo de ontem, perder a média móvel de 8 e amanhã abrir perder no fundo, a gente vai ter um reteste da média de 20 e, quem sabe, até um reteste da média de 150 períodos, para depois voltar a subir junto com todo o mercado. Foi assim também com a Baby Doge, que fez um movimento parecido de queda e já está rompendo o topo. A Dog acelerou antes e rompeu o topo, mas foi um falso rompimento, porque hoje ela não deu continuidade da alta e a gente tem até as 9 horas da noite para ver se Kendall reverter na alta, romper máxima e ir embora. Então, isso também é esperado, mas por enquanto a gente fica na expectativa da decisão. Se ela vai ter deixado um falso rompimento e vai fazer pullback, ou se ela, para dar uma folga para os indicadores, ou se ela vai romper na marra e vai continuar subindo sem parar, tá? O semanal vai indicar uma alta e se ela subir sem parar e fechar nas máximas. O semanal, que está muito longe da média 8 também, deve puxar pelo menos uma lateralidade aqui para depois voltar a subir. Como esse semanal já está puxando uma lateralidade, só que se o Bitcoin estourar na alta, ela é obrigada a acompanhar, porque senão vai ficar ruim para ela. Então, se o Bitcoin explodir na alta, provavelmente deve entrar volume e fluxo comprador empurrando ela para perto das máximas. E veja, quando o semanal disparou na alta, não tem os indicadores aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui pelo gráfico diário como é que foi. Aí eu falo melhor para vocês. Quando o semanal disparou na alta, a gente já tinha o quê? Uma mega sobrecompra dos indicadores, foi quando ela explodiu na alta. E aí os indicadores ainda passaram algum tempo sobrecomprados para depois voltar a cair. Então, pode ser que você veja essa mesma sobrecompra e explosão de alta agora para tentar um teste de topo, tá? Mas eu não acredito que rompe de primeira. Acredito que deve fazer um pullback. O semanal está lindo. Esse gráfico é do semanal. O candle, esse Fibonacci também é do mensal, que empurra o preço lá para cima no corte de um zero e empurrando o preço para um centavo, setecentos e oitenta e três. Vamos ver como é que ele vai se comportar com a alta do Bitcoin. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e foi.